Alguém tem dúvida? Olha lá, ela tem dúvida. Pode falar. Pode falar. Eu tenho uma dúvida. É verdade que a cari dói. A cari dói. Alguém aqui já teve cariça como dentista? Doeu? Doeu? A cari doía? De vez em quando a cari dói. E daí quando a cari dói o que você tem que fazer? Tem que ir para o dentista, não é? Não é? Tem que ficar aqui no forno dentista, na tia Silvana? É. E quando a língua? O que é que aquele negócio? Sabe quando a língua, a língua está assim, sabe quando fica um negócio de criatura vermelha, né? Quando eu fico um negócio de branco, assim, assim, com a língua? Onde é que? Ah, aqui lá tem um nó de muito feio, chama-se a burra. E quando fica colada, pulida lá, sujeira, por isso é que tem que escovar a língua. E aquela sujeirinha, dá mal cheiro, dá mal hálito. E o sábado é que é uma bíblia. Toda criança quer, toda criança quer crescer, toda criança quer ser um adulto. E todo adulto quer, e todo adulto quer crescer, para vencer e ter acesso ao mundo. E todo mundo quer, e todo mundo quer saber de onde vem, pra onde vai, como é que entra, como é que sai.